Fala Coque, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um vídeo aqui na Vicks Coque, que é revendedora oficial das principais marcas daqui do Brasil. Hoje eu vou trazer pra você um assunto que é muito comentado, muito falado. Qual é o tipo de relógio ideal pra você usar no dia a dia para trabalhar? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso, vai conversar um pouco sobre isso. E eu quero saber a opinião de vocês também, né? Tudo que eu falar aqui, vamos debatendo aí nos comentários pra gente bater um papo. Eu acho muito legal essa interação entre nós. Tem várias pessoas que sempre estão participando aí. Então, com a sua opinião, já vai comentando lá embaixo de acordo com o vídeo. Bora lá pro vídeo. O tipo de relógio, né, pra você usar no dia a dia, pra você usar pra trabalhar, a primeira coisa que você tem que olhar é se você gosta do relógio. Se você quer aquele tipo de relógio pra aquela ocasião. Eu nunca gosto de impor um conceito, uma ideia na sua cabeça. Eu quero que você monte o seu conceito, o seu estilo, a sua ideia de qual relógio você acha ideal pra você. Mas, minha opinião, e o que eu vejo também de muitas pessoas falando, é que pra você trabalhar no dia a dia, pra você utilizar assim mais, né, pra trabalhar no dia a dia, o que for, eu recomendo, né, sempre esses relógios assim mais tradicionais, de aço, né. São relógios que eles se encaixam muito bem em qualquer tipo de roupa, né, eu digo na cor prateada, assim, ó, desse jeito. São relógios que eles se encaixam em qualquer tipo de roupa que você vai usar ali, em qualquer ocasião do seu dia a dia. Seja uma roupa um pouco mais esportiva, ou seja uma calça jeans, ou uma roupa social. Esse tipo de relógio aqui vai se encaixar. E o relógio de aço inoxidável é um relógio que tem uma durabilidade muito boa ao longo do tempo, seja pra danos físicos, ou também danos de gasto comum ali, de você ficar na mesa do escritório, o que for. Mas eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar aqui na mesa, eu sempre tento tirar ele porque eu sou muito chato, eu não gosto que arranhe aqui embaixo, não. Mas mesmo assim, às vezes eu esqueço, já tá até um pouco arranhado, né. Inclusive esse relógio eu vou deixar aqui no cardzinho, ó, é um relógio com máquina suíça, que tá até numa promoção muito incrível lá no site, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né, não sei, daqui uns dias. Mas eu vou deixar o cardzinho pra você dar uma olhada lá. Então, né, pra você utilizar no dia a dia, seja pro trabalho, ou pra uma saída no shopping, o que for, eu recomendo esse tradicional, se você não tem um relógio ainda também, já comece por esse. Um relógio de aço prateado, um fundo mais discreto, né, não um fundo tão extravagante, igual fundo azul. É muito legal, inclusive, curiosidade, um dos fundos mais vendidos na VixClock é o fundo azul. A gente não sabia isso quando começou, mas com o tempo a gente foi percebendo isso. Esse fundo azul discreto, assim, é muito bonito e combina com muitas roupas. Agora eu quero saber a opinião de você. Coloca aqui nos comentários, o que você acha? Qual o tipo de relógio ideal pra você trabalhar, pra você utilizar no dia a dia? Coloca aqui pra gente bater um papo, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante pra gente levar esse vídeo pra mais pessoas. Até o próximo vídeo. Até mais, cloker. Tchau, tchau.